Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Você sabe que eu estava pensando, meditando, raciocinando, e o Espírito Santo me deu uma direção, um entendimento ainda maior do que aquilo que está escrito. Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando Deus fala vida, tenham vida, já é grande, já é imensurável. Agora, quando Ele fala, quando Ele enfatiza vida com abundância, aí foge ao entendimento, foge a tudo que nós sabemos, de grandeza, de glória, de majestade, de riqueza, de poder, de tudo, 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 tudo. É uma vida que excede o entendimento. E, quando Ele fala isso, é óbvio que as pessoas que não têm entendimento dizem assim, ah, então eu vou ter casa, carros, eu vou fazer viagens, eu vou ter riqueza, eu vou ter família, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Quando a pessoa pensa nas ninharias, mesquinharias desse mundo, porque são tudo porcaria, tudo isso é passageiro, tudo o que nós vemos nesse mundo tem prazo de validade, Deus não está tratando de uma vida com abundância limitada a este mundo, porque esse mundo vai pegar fogo, tudo vai acabar. Ele está falando de uma vida com abundância eterna, e começa, essa vida com abundância, começa no momento, desde o momento em que a pessoa recebe o Espírito Santo. Você já imaginou? Você ter o Espírito Santo dentro de você, o Espírito da criação, o Criador dentro da criatura humana, tão pequenina, tão insignificante, tão pobrezinha, não, não mais, não mais pobrezinha, não mais insignificante, não mais rejeitada, pode ser rejeitada por tudo e por todos, até pelos próprios pais, mas não rejeitada pelo Espírito Santo, não rejeitada pelo próprio Deus. Quando o Espírito Santo vem fazer morada dentro de nós, então, o que é que esse mundo pode nos dar que vai nos satisfazer? Quando você tem o Espírito Santo, o que é que o mundo pode oferecer capaz de, pelo menos, chegar perto dessa riqueza? Não tem nada. É isso que irrita o diabo. O diabo chegou para Jesus e disse, o Senhor, ele disse, olha, mostrou a glória desse mundo e disse, olha, tudo isso é meu e te darei. Jesus disse, está escrito. E ele, porque estava cheio, era cheio do Espírito Santo, ele tinha entendimento de que nada que o mundo pudesse lhe oferecer poderia superar aquilo que ele já tinha, a riqueza de vida que ele já tinha. Assim acontece com você, minha amiga, que já tem o Espírito Santo, meu caro amigo. Talvez você esteja enfrentando tribulações, lutas, desgostos, frustrações. Você se decepcionou com fulana, fulano, marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, com os filhos, você ficou frustrada ou frustrada com as coisas desse mundo, com as pessoas desse mundo. Mas não olhe para isso, não. Seja inteligente, tenha o entendimento de que dentro de você, se você já o tem, dentro de você você tem a maior riqueza que o ser humano poderia ter nesse mundo e por toda a eternidade, não apenas nesse mundo, mas para sempre, por toda a eternidade. Porque a vida com abundância que Jesus promete não é limitada a uma porcaria de mundo que nós vivemos, mas é limitada, é ilimitada a eternidade. Você tem a riqueza de Deus dentro de você. Pense nisso. Olhe, pense e veja que o mais importante para você é o altar, é o espírito do altar que está dentro de você e fez de você o próprio templo, o próprio altar do Altíssimo. Não se esqueça disso. Com essa visão, com esse entendimento, você está pronta, pronto para enfrentar o inferno. Você está pronta, pronto para enfrentar o que vier e sobrepujar tudo, porque esta é a fé da vida com abundância e eterna. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Ah, aliás, amanhã, na quarta-feira, a noite da alma, eu estarei no templo de Salomão junto com aqueles que estiverem interessados em salvar a sua alma. Se você estiver interessado em salvar a sua alma, nesta quarta-feira, a noite da alma, a noite da salvação da alma. Deus abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.